E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tudo bom, graças a Deus. Partiu pra ver se tá aqui enraivado. Tá bravo aqui. É o carrinho que ele ganhou aqui, ó. Uma inscrita deu a ele, como deu pra ele, nós comprou esse carrinho. Tem uns seis carrinhos já, né, viu? É, é a base. Esse carrinho ele já tem pra brincar. Né? Diga esse pão. Hum? É de você? Aí já tem o rote. Oi? Chega pra cá. Não deixa não pra baixo. Chega pra cá. É, a florzinha. Aí pessoal, ele já tem um monte de carrinho. É. Aí pessoal, vocês inscrevam aí no meu canal, no meu sertanejo, que eles acham joinha, né, viu? É. É, assistem aí pra dar as visualizações. E aí pessoal, eu queria dizer pra vocês que ontem eu tive notícia da Cida, a Cássia ligou pra mim, a mulher de Filipe. Queria até mandar um abraço pra ele, pra Filipe. Um abraço a ele, meu amigo Filipe. Tudo de bom é pra você. Aí a esposa dele ligou pra mim e disse que ligou lá pro hospital, teve notícia dela lá da clínica. Ela tá bem melhor, graças a Deus. Já se comunicando com os enfermeiros, as enfermeiras já conversam com eles e conversam lá com as outras mulheres que estão lá internadas. Já tá bem mais melhor, graças a Deus. Ela disse, tudo indica que pra semana ela vai ter alta. Não sabe o dia, mas tudo indica que pra semana ela vai vir pra casa, se Deus quiser, né? E nós estamos muito felizes, estamos muito ansiosos. Não é, Benedita? É. Pelo retorno dela aqui na nossa casa, tá bem melhor. Ela tava... Quando eu ligava pra casa, ela dizia que ela tava bem, comendo bem, dormindo bem, mas agora tá mais melhor ainda, que já tava conversando. Como eu disse que ela não conversava bem não com as pessoas, né? Agora pronto, já tá se comunicando bem com as pessoas, já tá bem mais melhor. E... Isso é um sinal que ela já tá bem recuperada mesmo. Aí, vim pra casa e acabaram a recuperação aqui em casa, né? Ficar com a gente, aí pra ela ficar mais melhor ainda. É... E... Sempre eu fiz o melhor pra ela, né? Levando elas sempre o tratamento, fazendo pra ela. Ainda bem agora que ela ficou melhor mesmo, né? Depois do internamento. Graças a Deus, né? E... Querendo agradecer também, meu compadre Patrício, que é uma pessoa que sempre tem nos apoiado aí. É... Tem sido um irmão pra mim, um pai pra mim, né? Apesar de ser novo, mas... Tem sempre me dado conselhos, sempre... Tá do nosso lado aí, né? Sempre... Nos ajudando. É... Um grande abraço pra ele. O pai dele sempre tem passado, mas eu, a mãe dele... É... Muito agradecido por essas pessoas terem nos ajudado. É... A Mané, irmã de Cida, Edivânia, o irmão de Zé, o irmão de Cida, que é a Zé que mora aqui, a esposa delas aí, sempre tem dado uma força a gente. Quando eu saio, sempre fica aqui, olhando os meninos, né? Já é um... Uma boa, né? Pra gente, é... Muito bom pra gente, né? Sempre um ajudando o outro. E também a Diego, né? Que foi... Ajudou muito a gente, a gente, a gente levou a Cida pro hospital, a gente ajudou muito. Um abraço pra ele também, pra esposa dele, Franciele, né? Dona Madu, um abraço. Um beijo pra senhora, né, Benedito? É... De coração mesmo. É... E todos vocês que têm nos ajudado, né? Nossa amiga lá do Rio de Janeiro, né, Benedito? Não vou citar o nome, que eu não sei se ele vai concordar ou não. Eu sempre converso com ele, mas sempre eu não esqueço de perguntar. Ele, um grande abraço, é um grande amigo da gente, tá Benedito? É... Sempre pra ele nos ajudando. É uma pessoa dos Estados Unidos também, tá sempre junto com a gente. É uma pessoa maravilhosa. É... Sempre nos ajudando. É... Com a palavra... É... Dando sempre um ajuda a gente, uma força a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. E todos vocês que têm nos ajudado. Dona Zineide, né, Benedito? É... Ajudou a gente bastante. Cozinhou bastante pra gente, lá na casa do São Marcelino, né? É... Um abraço pra São Marcelino, Dona Gerana também, que ela cozinhava lá. E ia buscar as comidas pra cá. Sempre foi uma ajuda grande. E, Dona Zineide, um abraço pra senhora. Pra sua sobrinha, né? Pro esposo dela também, que é uma gente boa. Conheci aí, onde veio com a senhora aí, na casa do São Marcelino. É... Um grande abraço. E todos vocês que têm nos ajudado. Né, Benedito? É... De certa forma, né? Nos ajudou. É... Você que assiste nossos vídeos, né? E... Muito feliz que Cida venha, que faça bolo de batata, né, Benedito? É... Faça seus doces na mão. Eu vou até comprar um fogão de calvão, mas ela vai fazer essas coisas dela. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Né, Benedito? É... E... É isso aí. Aqui eu vou... Sempre eu digo fazer, mas agora eu vou fazer, se Deus quiser. Vou devagarinho, sempre... E na dita também eu vou fazer muito ligeiro, né? Se eu for botar o carro na frente dos bois. Tem que ser devagar, né? Conforme a gente pode fazer. É... Minha vontade é passar uma tela aqui. Já passaram ali do outro lado. Agora eu vou passar uma aqui e ir lá pra fechar, pra criar umas galinhas aqui pra trás. Já tem um bocado de galinha pra soltar por aqui. Mas eu prender elas aqui pra trás. Né? Pra aqui ficar sem nada, né, Benedito? É... Pra não atentar muito aqui no terreiro e plantar umas coisas por aqui e pros terreiros. Pra ficar bonito aqui o terreiro. Aí já terminei aqui a casa. Tá quase pronto tudo aí dentro já. Falta só umas portas dos quatro, né? Que ela queria muito que eu botasse essas portas. Aí eu vou botar. Daqui pra quando ela chegar eu bote, se Deus quiser. Chama a mão de uma vez no cumpadre Patrício. Pra gente colocar as portas. Então eu coloquei meu no banheiro e colocado os quartos. E... É isso aí. Todo mundo tá ansioso, né? Pra ver... E ver todos os dela pra casa. Se Deus quiser. Aí conforme que seja... É... Pra semana... Eu vou conversar agora com a mulher de Felipe, com o Cássio. De forma que seja, que pra semana eu vou lá. Ela diz que é bem provavelmente ela ser alta. Semana que vem. Aí... Vamos aguardar pra ver. Aí se não for ser alta. Demorar mais um pouquinho. Aí eu vou... Eu vou lá de novo. Lá onde ela tá. Nem conversa com ela, mas eu vou lá. É... Aí perguntaram se... Benito tá ansioso pra... Na volta da mão de Itaco. Com certeza. Ele... Eu, né? O pequenininho não tá muito não. Porque ele tem muita noção das coisas, né? Assim, não... Ele sente a falta da mãe. Sempre. Sempre. Com certeza, né? A gente cuida, mas... O afeto da mãe é melhor, né? O carinho da mãe. Ele tá aqui sentadozinho. Ó, não tá ali. Aqui, né? Um rapazinho sentado. Três. Não. Hã? Alô. Alô. Aí outra gente foi na rua e comprou esse carrinho pra ele. Foi. Ele já tem um bocado de carrinho, né, Benedito? É. Essa é uma save, né? É. Uma pessoa... Acho que é. Doou o dinheiro aí, mandou a gente comprar. E a gente comprou esse carrinho pra ele aqui, ó. Foi. Um carrinho bonitinho com o prêmio pra ele. E... É isso aí, ó. Podia tá aqui, andando de quatro pés aqui, ó. Correndo. Ela aqui. E ela vai vir, graças a Deus. Aí... A esposa do Mano também, Dona Devane, ela gosta muito dela, né? Muito mesmo. Que é a cunhada dela, que é a mulher de Manoel. Se dá muito bem. E vai ter esse apoio desse pessoal aí. Vai ser muito bom pra ela, pra recuperação dela, né? Aí... Quando ela vem aqui, vai ter... Vai estar muito diferente. De quando ela saiu, né? Ela vai estar pintada de outra cor. Ela vai ter as cotas dos quatro. Já vai ter a cotas do banheiro. E... Vou ver se eu... Essa semana eu vou... Mais bem, eu vou ter lá a loja. Vou comprar uma mesa. E um armário. Vou botar aí. E os daqui já estão muito acabadosinho. Vou botar lá pra trás. Pra cozinha da trás. Né, Biu? É. Vamos ver o que nós vamos fazer. E é isso aí, pessoal. Eu tô aqui com um tanquinho aqui, lavando a roupa. Hoje a gente tira o dia pra lavar a roupa. Tá o tanquinho aqui cheio. E a roupa aqui, né, Biu? Mostra aqui. É um monte de roupa. A gente vai lavar. É. Vamos dar uma lavadinha. E os pouquinhos que eu comprei. Tá lá na casa do meu amigo. Vou deixar ele lá junto com os dele. Que eu vou ajeitar logo aqui. Tá os outros grandes aqui. Tô ajeitando aqui. Pra quando eu tirar, ajeitar os pouxos. Pintar o chiqueiro. Passar a mão de calo, né? Pra ficar melhor pra o trabalho. Pra poder trazer eles. Aí é assim. Sempre fazendo uma coisa. Fazendo outra. E o Benedito tá aqui gravando, né, Benedito? É. Tá aqui. Ficou a mão de uma ontem no pé. Deixa a pouco o dia, né, Biu? É. Pois é isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausa aqui. Depois a gente gravar mais, né, Biu? É. Manu, manu. Tá lavando, né? Tá lavando, né, Patrícia? Tem que aguentar um negócio desse, né? Pra aqui, não. Tá lavando. Tá lavando, né? Tá lavando. O poico? Tá ajudando. Tá ajudando o papai, é? Tá. Tá ajudando o papai, é? Na onde? Tá ajudando o papai lá, vai. Vai lá, vai, Roupé. Ele veio nós lavar, né, Biu? Aí tá indo. Olha lá. Vai ajudar o papai. É isso aí, galera. Depois eu posto mais aí pra vocês. Aqui é o Patrícia, lavando roupa. Aí, pessoal. Pra enxergar nas roupas aí, ó. Ajudando aí, ó. É isso aí, Patrícia. É isso aí, Patrícia. Faz uma coisa, faz outra. Agora tamo aqui, enxergar daqui. Deixa eu levar pra o peixe. Vou daí pra... Essa é boa. Lá dentro do peixe. Né, Biu? É. Pode ir, sai daí, você já simuiu uma vez. Sai daí, sai. Não, não vamos aqui não. Sai daí, sai. Vai brincar com o carrinho, vá. Mãe, se moé, vá. Vai brincar com o carrinho, mãe se moé, vá. Vai lá. Hum? Não brinca que não é nada, mãe se moé, ó. E olha o debanagem aí. Vou lá aí não. Sai daí, sai. Vai, sai. Vou lá aí não. Não, não bula não. Aí não, não é pra bulear não. Não é pra bulear aí. Tanto, tanto, tanto. Sai daí, sai. Não é pra tirar não, mangueira. Aqui tem água aí dentro, rapaz. Onde está aqui, tá. Sai, não tá tá cheio? Não tá pra tá cheio? Hum? Hum? Vem pra cá, papai. Chega, o irmão tá aqui. Chega. Não, irmão. Vem. Tá aqui, irmão. Chega. Oi. Ah, cadê o carrinho de você? Vai buscar o carrinho pra papai ver. Vai ver o carrinho, vá, papapai. O carrinho tá chegando aí já, viu, ó. Hã? O carrinho tá chegando, ó. Olha aí. Deu, papai? Deu, papai, gente? Você tá muito impossível hoje. Você tá muito impossível hoje, Patrícia. Eu não vou. Não, vai pra cantar, né, Patrícia. Agora é muito. Agora é muito terrível. É. É. Vai dar lama, tá? Não vai, vai por aí. Oi. Chega pra cá, chega. Quanto vai? Quanto vai que eu tô fazendo? É? Chega pra cá, chega. Oi. 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 Tá vendo, Benedito? Uhum. É sim, Benedito. Na hora da precisão se dá um jeito, né? É. Na hora da precisão se dá um jeito. Na hora da precisão se dá um jeito. Se a gente tá pintado, é pra boa e a gente tá bom. É? É. Tudo que tá na vez na hora da precisão. Se a gente tá aí, eu tô fazendo um jeito já normal. É. É. Agora eu vou mexer, né? Vamos mexer aqui. Pois é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi isso aí, né, Benedito? É. Nós agradecemos aí aos amigos aí. Que vai tá gente aí. E nós temos aqui terminado. Vamos quando vamos estender agora. Pra tirar o restinho, pra te der o resto aí, tá? O vídeo de hoje foi isso aí. Deixa seu joinha aí. Deixa isso aí pra dar nossas visualizações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá, pessoal? Tchau.